porque, irritados com a demora do governo Lula para realizar a reforma ministerial, o PP decidiu reintegrar parlamentares de oposição na CPI do MST. Há duas semanas, o Planalto havia indicado que daria pastas para a sigla e para os republicanos. Em contrapartida, sete deputados foram retirados do colegiado, enfraquecendo as investigações contra o Sem Terra. No entanto, a falta de ação do governo tem causado turbulência internamente no PP. Como André Fufuca, que chegou a ser anunciado como ministro por Alexandre Padilha, e a briga por sua cadeira na Câmara movimenta a sigla. A decisão dos progressistas foi vista com bons olhos pela oposição, já que a expectativa é de que Ricardo Salles apresente o relatório final na primeira semana do mês de setembro. José Maria Trindade tem acompanhado todos os passos nas articulações desses dois partidos, por mais espaço no governo federal. e essa insatisfação do PP que culminou justamente com a reintegração de alguns parlamentares na CPI do MST. Vai e volta, né, Zé? Setores do Centrão estão com abstinência de poder, né? A fila está grande no Palácio do Planalto porque o mandato é uma espécie de negócio por aqui. é business, quer ganhar dinheiro. E não há como ganhar dinheiro na oposição porque não tem acesso às decisões do governo, não tem acesso à liberação de recursos. Então daí uma parte importante do Centrão que quer ir ao governo. e o Centrão, eu costumo dizer que é como um aplicativo de transporte. Desses 1,99, de Uber, ele pega o presidente de um lado e leva para o outro. A diferença é que ele cobra por esse trajeto, né? Então essa é a realidade. E essa história aí da inclusão do Centrão no governo já é uma decisão. O Lula diz que eu quero, vou, e passou a mão na cabeça do Artulira, foi lá, em vez do Artulira ir ao Palácio como normal, ele foi lá e diz, não, vou nomear os ministros do Centrão. O Centrão escolheu dois deputados que estão agora na chuva. Isso politicamente é um perigo. Estão expostos a ataques, estão ali desgastados, porque internamente já existe uma luta ali. Ah, mas por que eles? Por que eu não, eu ser o ministro, né? Esse tipo de debate está acontecendo. Está demorando demais. Nós já falamos aqui várias vezes sobre essa mini reforma ministerial e nada acontece. Então agora o Centrão está dizendo, olha, é o seguinte, paciência tem limite. Mas eu acho que na semana que vem o Lula deve bater o martelo. O Lula quer. E quando o Lula quer as coisas acontecem por aqui. Pois é, mas Cristiano Beraldo, quais são as consequências desse processo difícil, né? Olha, eu acho que até é humilhante você imaginar partidos que têm um peso tão grande como progressistas, né? Um antigo PP, republicanos, que tem toda a igreja universal apoiando, enfim. Aí eles ficam ali. Foi o partido de José Lencar, né? O partido de José Lencar. Não, José Lencar era PR. Era PR, que virou PL. É ele mesmo, é ele mesmo. Depois, o republicano era PRB. Mas salvo engano, ele foi do PRB no final. Pode ser. Foi, foi. Não foi, foi sim. Mas é um partido dominado pela Universal, sim. Isso. E aí a gente tem o PP, que era o partido, inclusive faleceu ontem, Francisco Dornelis, que, enfim, vem lá do tempo de Getúlio Vargas, depois trabalhou com Tancredo Neves e... Paulo Salim Maluf. Construiu o PP, ali, tocou o PP até uma determinada idade, e depois passou a presidência nacional para o Ciro Nogueira, mas era o presidente de honra até o seu falecimento ontem. E a gente vê esses partidos carregando esse peso e tal, essa história. Aí vão, fazem um acordo ali, apalavram alguma coisa, porque também não vão lançar seus ministros, né? Os seus nomes a serem ministros à toa. Então, tem alguma coisa apalavrada, aí anunciam quem vão ser os ministros, e aí nada acontece. E o partido vai ali e fica no vácuo, né? Parece que ele estendeu a mão para cumprimentar o Lula, e Lula... Opa! Isso é ridículo. Assim, eu vejo com pesar esse tipo de política que é feita no Brasil. Os partidos achando que vão se dar bem ali numa composição com o presidente da República, mesmo passando por cima da postura que tiveram no governo anterior, e agora ficam aí na humilhação. É realmente um jogo muito baixo. O que é que eu quero crer? Essas coisas não são esquecidas. Elas são momentaneamente deixadas de lado em busca de uma construção que interesse as partes. Mas o jogo está muito feio por parte do Lula, e em algum momento essa conta vai ser apresentada a ele. Não na negociação ministerial, mas acho que num ambiente eleitoral, em algum momento ali que o governo estiver muito frágil... O humilhado não esquece a humilhação. Pois é. Agora, Mota, esse modus operante depõe naturalmente contra a política brasileira e diz respeitar alguém que deveria ser muito bem tratado. O eleitor. Sonho meu? Não, é sonho nosso, Daniel. É um sonho do brasileiro. Eu garanto que é o sonho de todo mundo que está assistindo. Eu só acho que a gente deve sempre colocar as coisas em perspectiva. A política funciona mais ou menos da mesma forma em todos os lugares. Existem pessoas que fazem política por idealismo, em busca de um bem maior para a comunidade. Existem outras que fazem política pensando no seu benefício pessoal. Isso acontece em todos os lugares, acontece em todos os países. Há partidos que têm uma natureza mais ideológica. Há partidos que têm uma natureza que é mais do que a gente chama de fisiológico. E assim funciona a máquina da democracia. Eu acho que a grande diferença aí é a capacidade do cidadão de colocar no Congresso Nacional ou nas posições de governo pessoas que pensem como ele. Eu acho que esse é o grande X da questão da nossa democracia. Você vota achando que as suas opiniões, os seus valores vão ser representados. E quando você percebe o que os políticos estão fazendo, não tem nada a ver com o que você queria. Isso para não falar daquelas pessoas que não tiveram nenhum voto e mesmo assim decidem sobre a sua vida. Pois é, muito bem observado. Zé Maria quer fazer um complemento, né Zé? Assim, esse processo político, né, ele parece, assim, parece louco, mas não é. Tem uma coerência ali. É um grupo de parlamentares que vive do governo, né? E o Congresso Nacional ficou muito poderoso ultimamente. Tem orçamento próprio, emendas impositivas. Então tá querendo agora mais poder, poder no governo. E vai conseguir. Sem o Centrão, não há como gerir o país. E Lula sabe muito bem disso. E ainda quer conseguir uma espécie de seguro contra impeachment, né? Daí essa tentativa. Se ele conseguir fechar, chegaria ali a 360 dos 513 deputados. Maioria para aprovar o projeto, não para emenda à Constituição, né? E é essa estabilidade exatamente que ele quer. A experiência mostra que quando se consegue uma maioria no Congresso e uma estabilidade política, o governo anda. As duas melhores experiências que tivemos foram o governo Itamar, logo depois do impeachment, né? Houve uma união partidária para apoiar o Itamar. Só o PT ficou fora. E depois no governo Temer. Outra união, né, que ele chamava de presidencialismo congressual. E que a coisa realmente anda, ou seja, o Congresso está mesmo forte. Mas o Haddad, que falou isso aí, quase foi crucificado em praça pública aqui. Teve que pedir desculpas ao presidente da Câmara. O problema com esse governo, Zé Maria, é para onde que ele vai andar. Porque talvez o melhor para o Brasil é que ele não ande mesmo. Porque essa base que não será total, porque há resistência dentro dos partidos... Projetos que não são bons, né, Verão? Pois é, vai andar para onde? Jesus, que medo. Pois é, volta, volta, arremata e a gente vira a página. Vamos lá. Não, essa história do Congresso forte, né? Se o Congresso fosse forte, não tinha parlamentar chorando, porque o governo está surpreendendo com pautas que tinha se comprometido a não colocar para frente, né? Esse não é um Congresso forte, né? Pois é, e nós discutimos muito justamente a composição e a característica do Congresso Nacional mais conservadora, mas, pelo visto, isso não vai fazer muita diferença, né? Já que são outros ingredientes que estão sendo levados em consideração.